Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo isso aqui é um assalto Vai botando tudo a isso dentro do saco Vai botando suas ideias dentro do saco Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo isso aqui é um assalto Vai botando tudo a isso dentro do saco Vai botando suas ideias dentro do saco Olha só minha quadrilha formada de arquitetos O melhor de tudo, nenhum, mora aqui perto Fica mais fácil de divulgar minha vitória Fica mais fácil de divulgar minha vitória A memória da letrana, a planta baixa tem que ter toda a calpela O labirinto dos neurônios sem deixar sequela Tá errado, tempo cronometrado Vamos logo, tô atrasado, eu vou chegando e faço cá Olha só aquela brina Vai distrair o segurança exatamente ao meio dia Aí nós tenta já fome de assalto, bem legal Na sincronia não quero nada brutal E se tentar fugir, presta atenção Não queremos pânico, apenas um pouco de ação Passa a combinação do copo Tá tudo aí dentro, já parou pra pensar Como é viver no movimento? Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo, isso aqui é um assalto Vai botando tudo aí dentro do saco Vai botando suas ideias dentro do saco Eu cheguei, bota a mão pro alto Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo, isso aqui é um assalto Vai botando tudo aí dentro do saco Vai botando suas ideias dentro do saco Quanto mais a treinaria, mais glorioso o momento Seremos rezados por esse acontecimento Não medimos esportes pra ter aquilo que queremos Nada é impossível para os homens que se empenham Somos homens armados, significam poder Mas ideias bem boladas significam prazer Prazer e poder, significam inteligência Misturamos tudo no pote, usamos doc e fluente Levaremos mais que dinheiro Mais que dinheiro Roubaremos suas ideias Suas ideias É a raiz que queremos A raiz que queremos Tomaremos conta da terra Conta da terra Dizem que não se pode ser tudo São pessoas fracas, mentes pequenas São multidões por seus problemas Não herdarão o melhor da vida Massa reprimida Focaliza o meu sonho e derruba o mundo Os nascem aqui Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo, isso aqui é um assalto Vai botando tudo aí dentro do saco Vai botando suas ideias dentro do saco Eu cheguei, bota a mão pro alto Todo mundo, isso aqui é um assalto Tá botando tudo aí dentro do saco Tá botando suas ideias dentro do saco Muito obrigado, muito obrigado MC SOS Isso aqui, meu mano flip Máximo respeito Me chamou ele pra fazer esse sonho aí com a rapaziada Tudo novo, família